Olá, eu sou Bianca Schiavetti e hoje estou aqui no canal Medicina para Todos para conversar com vocês um pouquinho a respeito das red flags. Mas antes de eu falar para você o que é isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar o seu like. Assim você vai ajudar o YouTube a entender que esse canal está ajudando muitas pessoas. O que seriam as red flags? Red flags significam bandeiras vermelhas. E as bandeiras vermelhas são sinais de alerta. Mas Bianca, alerta de quê? A gente vai falar sobre doença de Crohn. A doença de Crohn é uma das doenças inflamatórias intestinais e ela pode ter alguns sinais de alarme, alguns sinais que fazem com que para a gente pisque aquela luzinha vermelha e opa, esse paciente pode ter doença de Crohn. Tá bom, mas quais seriam então esses sinais de alarme? O principal é a dor abdominal. Tá, mas eu posso ter dor abdominal com um monte de coisa. Mas a dor abdominal da doença inflamatória, da doença de Crohn, ela é uma dor abdominal crônica. Ou seja, acontece por um período de muito tempo. Esse tempo, normalmente, a gente fala mais de três meses. Então não é, ah, eu tive uma dor hoje aqui na barriga, será que eu tenho Crohn? Não é isso, não precisa sair desesperado indo no Google para procurar a doença de Crohn. Mas aquela dor abdominal constante, recorrente, que está sempre ali, ela é um desses sinais de alarme. Em geral, essa dor abdominal, ela vem acompanhada de outros sintomas. Os principais sintomas dessa doença de Crohn vão depender muito de onde está localizado. Mas se a gente pegar num geral, nós podemos ter perda de peso. Então, lógico, não é o paciente que está fazendo dieta, é o paciente que está começando uma atividade física. Mas aquele paciente que continua com a sua rotina normal, comendo normalmente, ele começa, sem perceber o motivo, a emagrecer. Então é um emagrecimento sem nenhuma mudança na sua rotina. Uma outra coisa que tem que ser observada é a questão da anemia. Então, às vezes, vai fazer um exame de sangue por qualquer motivo, ou o paciente começa a sentir fraco, e aí ele faz um exame de sangue e percebe que está com anemia. E uma anemia também pode ser um sinal de alarme para a gente. A mudança no hábito intestinal, então aquele paciente que começa a ter uma diarreia, e aí eu volto a falar, não é um episódio, dois dias de diarreia, mas é uma diarreia recorrente de muito tempo, também é outro fator. E essa diarreia, ela pode vir com a presença ou não de sangramento e de muco. O muco é o catarro nas fezes. Então, em geral, um paciente que tem dor abdominal crônica, diarreia crônica, presença de muco e sangue nas fezes, perda de peso e anemia, isso acaba sendo um sinal de alerta. Às vezes o paciente chega no consultório e ele fala, ah, doutor, eu tive três dias de diarreia, mas a gente vai ter que colher uma história. Às vezes comeu alguma coisa diferente, algum alimento suspeito, ou teve uma infecção viral, né? Ou a gente tem aí várias doenças virais que podem alterar o nosso intestino. Então, não são sintomas específicos. Por isso que muitas vezes é difícil da gente conseguir firmar um diagnóstico. É necessário passar na consulta, é necessário fazer toda uma conversa, né? Que a gente chama de anamnese com o paciente. Outras coisas que chamam a atenção é se o paciente tiver algum parente próximo já com o diagnóstico de doença inflamatória, seja de doença de Crohn ou de retocolite. Porque existe uma transmissão familiar. Então, se a gente pergunta nessa conversa, você tem alguém, algum pai, mãe, irmão, filho que tenha doença inflamatória e ele sinaliza positivo, é mais uma luzinha ali pra acender pra gente. E, por fim, a gente fala das lesões perianais, em geral, fístulas. São pequenos buraquinhos que ficam ali em volta da região anal, saindo secreção. As fístulas, os abscessos, aqueles processos infecciosos também em região perianal, eles podem sinalizar pra gente que aquele paciente também possa ser um portador de doença de Crohn. Então, essas são as red flags, esses sinais de alarme, e são esses que acabam norteando a gente pra fazer uma investigação quando o paciente chega com essas queixas no consultório. Se quiser, siga o meu perfil. Meu nome não é fácil, mas você pode ver aqui na tela. Obrigada.